Ah, então este é em português, não é verdade? Então, finalmente, finalmente, Nuno Bizarro Senteiro, aqui para a Cidade Curiosa. Nuno, esta entrevista estava a tardar, era um momento que eu queria muito. Tu sabes o quanto o teu nome e o do Paulo Soledad significa para nós. Foi a primeira experiência que nós tivemos enquanto um jogo a sério, posso chamar assim Madeira, que foi paixão à primeira vista. E Nuno, isto para mim é um momento, não acreditamos, um momento de certo nervosismo. Eu quase te vi treinar primeiro para agora falar contigo para este micro. E a verdade é que eu não estava a pensar que me ia sentir aqui. De certa maneira também me agrada. Nuno, conta-me um bocadinho desta aventura. Antes de mais, obrigado. O vosso trabalho é fantástico e são excelentes pessoas. Eu gosto dos dois, quem está por trás da câmera e quem está aqui ao meu lado. E desejo-vos sempre muito sucesso e acho que merecem tudo o que têm de conseguir. Está bem? Obrigado, Nuno. Agora, ok, obrigado. Um bocadinho falando do Madeira, do vosso trajeto, do Paramax, do Nipão, por aí fora. E esta experiência se deu a importância que isto tem para o jogo de tabuleiro. Mas uma coisa de cada vez. Madeira, como é que foi essa aventura de criar um jogo como aquele? Então, começámos há muitos anos atrás a desenvolver um jogo. Algumas ideias. O Paulo, na altura, visitou a Ilha da Madeira e achou que a história era interessante e que tinha alguns períodos que poderiam, eventualmente, uns momentos históricos e umas transições podiam dar um jogo e convidou-me. Começámos a fazer umas coisinhas, a tentar fazer um jogo a partir daquilo. E quatro anos depois, tínhamos o jogo publicado aqui pela primeira vez, também em Essen. E foi muito bem acolhido. Tivemos bastante sorte com a editora, com a What's Your Game, na altura, sediada em Berlim, agora em Portugal, em Leiria. E pronto, foi mais ou menos por aí. Daí ao Nippon, foi um saltinho. Já os conhecíamos, já trabalhávamos com eles. Foram dois anos de desenvolvimento, mas foi um projeto bastante bom. O Panamax, trabalhámos com o Mebo Games e com o Gil Dorei. Gostamos muito e sempre trabalhámos com ele para o mercado português. E depois foi um jogo que também saiu nos Estados Unidos, que tem muito do Gil e da Mebo e um bocadinho de nós também. E há um projeto que nós gostámos imenso. Essen. Essen é fantástica. É uma catedral de jogos. É aqui que acontecem as melhores reuniões, os contactos, os amigos. É uma coisa que para quem nunca veio, tem que vir. Pela primeira vez, tem que estar aqui, tem que sentir isto. É um sentimento de comunidade, um sentimento de pertença e um ótimo sítio para fazer negócios e relações profissionais, mas acima de tudo amigos, na minha opinião. Perguntavam-me muito, ano passado, a mim, porque estava sempre querendo saber o que é que trazes de Essen. Essen, Essen, o que é que é Essen? É muito isto que tu dizes. É um local de pertença, é um local de amigos, não é? É a sensação que tu levas daqui. What are you feeling this, right? As famílias, para aí todo este ambiente de saúde, não é? Que eu acho que a gente leva daqui. Eu perdi-me no meio disto tudo, porque realmente, enfim, tudo bem. Panamax, Panamax é aquele jogo que eu costumo dizer que me falta ao ar quando o jogo. Madeira é aquele jogão que eu adoro. E sintoma disso mesmo é este enorme sucesso que teve o Kickstarter, não é? Sim, o Kickstarter que rouba bastante bem. É um jogo que já tem alguns anos, mas apesar de tudo, há ainda novas pessoas a descobrirem o jogo, e isso é ótimo. E agora vai passar aqui alguém. Exatamente. Porque estamos em direto da feira. Thank you very much. Sorry. Thank you. Sorry. Então, voltamos aqui, voltamos ao momento. Falavas também de Spill, de facto, isto é o centro do mundo. Se há uma coisa que é impressionante é sentir que isto está super vivo. Eu ponho isto como um centro de criatividade, sem limite. E depois, realmente, tudo isto é, de facto, cai aqui chineses, japoneses, indoneses, coreanos, portugueses, espanhóis. E eu ontem estive aqui a ajudar com o Otzer Game um bocadinho. Que prazer que me deu. E, de repente, já não sei se tenho que falar inglês, ou espanhol, ou francês, ou italiano, quem me dera, ou então alemão, não é? É verdade. Há tantas nacionalidades, tantas pessoas, tantas raças, etnias. Mas, no fundo, tu consegues, é aquele sentimento de pertença que falávamos há pouco, consegues perceber que estão aqui todos pelo mesmo objetivo. É um sentimento comum, as pessoas percebem-se, entendem-se, sabem o que é que estão aqui a fazer. E isso é inexplicável. Sente-se, estando aqui, e é uma sensação que nós levamos que é bastante agradável. Obviamente, estar com os nossos fãs, estar com os clientes, ter alguém que chega ao PT e diz Ah, tu é que és o designer daquilo. Também é muito gratificante e valoriza o trabalho. Porque, às vezes, nós estamos num escritório, estamos a desenvolver o jogo, a imprimir fecheiros, a corrigir, aquele trabalho que não se vê. E não há muita gratificação aí. Mas este contacto com as pessoas, e às vezes, um ou outro... Não é um ou outro, são vários. Eu sou testemunha. Não, mas eu digo muito isto. Eu acho uma injustiça, e é por isso que eu percebo que o mercado nacional tem que continuar. E eu estou a fazer este meu bocadinho, porque parece-me injusto. Se vocês estão aqui, está o Vital, está as tuas, está o Paulo, as pessoas vêm e querem ter uma fotografia com vocês, vêm aqui a este sítio, onde nós estamos. E eu acho que é preciso que aí, aí em Portugal também percebam que, de facto, é uma maneira também esta de levar o nome de Portugal para cá para fora, não é? É bem verdade. Os sistemas portugueses, os autores portugueses, temos qualidade naquilo que fazemos. Temos muita qualidade. A verdade é que quando eu digo, I came from Portugal, I feel that they look at me, oh, you are from Portugal. Entendes isto, não é? Isto percebe-se, não é? Eu hoje estou mesmo, como cada branca, vocês não conseguem imaginar. Vocês têm que perceber que isto são seis anos de trabalho, são seis anos de muita labuta, e este homem que aqui está, quando eu olhava para o nome dele, Nuno Bizarro Senteiro, eu não percebia que ele era português, olhava para o jogo, foi aquele clique que me deu que eu jogava os Monopólios, os Tribal Passiúdos, entrei no Catan, depois o Seven Wonders, depois, quando levo com madeira em mim, isto de facto é outro nível. É outro jogo, é outro estilo de coisas que eu não conhecia. E sim, de facto, é um bocado do nosso nome que está nestas mesas, que a Mota está a experimentar. Ao bocado eu fazia uma entrevista aí numa editora, não sei se é americana ou rádio daquela, e dizia-me, a verdade é que eu aprendi muito de Portugal, olhando para os jogos portugueses também. Muita da nossa história vem nos jogos, as pessoas conhecem, identificam, sabem onde é que é, conhecem a comunidade portuguesa de jogadores, cada vez maior, mas muito forte a nível de paixão, e isto também se sente. Porque não é o número que interessa, é também a forma como vivemos as coisas, e vocês vivem isto intensamente, as nossas convenções e a forma como vocês organizam os vossos encontros é muito apaixonada e sente-se em todo lado, inclusivamente cá fora, e vocês são a prova de vida disso mesmo. Uma coisa que me tem dado uma certa curiosidade, eu sei que isto tu tens de ir trabalhar, a Mota está à tua espera, mas uma coisa que me tem dado uma certa curiosidade é que, quando eu falo no desenvolvimento de um jogo, há um número que falta uns 4 anos, é coincidências ou parece que é o tempo de amadurecimento, de fazer os playtastings? É um bocadinho por aí, um jogo, estamos a falar obviamente de jogos mais complexos, médios, mas um bocadinho mais complexos. O desenvolvimento de um jogo é assim, há algumas formas de trabalhar que são diferentes daquela que nós usamos, que é com menos desenvolvimento e mais teste e playtest e tentar corrigir. Nós achamos que, para um jogo existido, tem que passar por diversas fases, tem que ser desconstruído, tem que ser trabalhado, e as coisas que não estão a funcionar, não é só mudar um número para funcionarem, às vezes tem que se mudar o caminho, e no final se calhar chegamos ao sítio onde partimos, andámos em círculos, mas tínhamos que andar em círculos para perceber que o ponto da partida era correto e que o produto final está à par daquilo que a nossa editora quer fazer e nós, enquanto designers, queremos ter no mercado. No fundo é um bocadinho que nós tentámos defender junto da comunidade educativa, que é o jogo, jogar ou criar um jogo, se calhar também jogá-lo, acelerar também uma lição para os mais novos. O processo é errar, aprender com o erro, aceitar o erro, melhorar. Não vai sair a coisa perfeita à primeira, o erro faz parte, não é? O importante, eu digo sempre isto, o importante não é criar, criar é muito fácil, criar e fazer umas coisas, o importante é corrigir, não é erro, a tentativa a erro que tu falavas é mesmo essa, a corrigir, a ajustar, a perceber e é assim que se consegue chegar a algum lado, é mesmo nesta constante correção, nesta constante tentativa a erro e na superação. Nuno, depois há outra coisa que eu tenho visto aí, acostaram-me a pipa de massa, que é um laço tanza. Eu nem sabia que se já estava no mercado, vejo aí, não sei em que editoras, mas já vi muitos fritos. E o laço tanza, o que é aquilo que na verdade nem sequer sei o que é? Então tivemos uma proposta para fazer um jogo por uma editora, que é sobre um tema do renascimento, nós aceitámos, fizemos, e depois em essa, no ano passado, a Queen Games, uma editora holandesa, pegou no projeto e quis desenvolvê-lo, lançamos um Kickstarter entretanto, e agora está aqui na feira a ser lançado pela primeira vez ao público, para as pessoas que fizeram o back no Kickstarter, e está aqui, é um jogo novo nosso, assim um bocadinho médio familiar. Médio familiar deve ser assim, vindo deles. Simples, é mais simples do que o costume, mas foi um projeto também que gostámos muito e que acho que as pessoas também vão gostar. E desculpa lá, mas agora que te apanhei, e aquele sucesso que eu baixo no jogo tão espetacular que se chama a Raial? É verdade, foi um projeto que começou mais uma vez com o Gil, com a Mebo, com o desafio que ele nos propôs, e foi tremendo para nós lutar com os constrangimentos de criar um jogo para o mercado português que fosse adaptado a jogadores, a não jogadores, a crianças, a adultos, num ambiente que estava mais ou menos criado das festas populares, e tentar conseguir uma mecânica simples que toda a gente perceba, neste caso a mecânica do Tetris e das pecinhas que caem, e adaptá-la a esse tema, e foi uma coisa que nos veio, assim, numa semana a ideia, e foi bastante rápido até o desenvolvimento, conseguimos rapidamente, porque conseguimos encaixar as peças, e neste caso... Neste jogo é mesmo encaixar as peças, não é? Neste caso fez sentido, e... Eu posso dizer que, eu posso dizer que em Córdoba, expliquei, para lá dos outros que lá estavam, como ao Porto e ao Carrossel, o Arraial também lá estava, e expliquei montanhas de vezes, e como dizes, a verdade é que aproveita-se e fala-se da cultura, e como é que é uma festa popular em Portugal, e como é que ela se chama, e afinal o que é que se passa, e a luta para arranjar aquele espaço na rua e não sei o quê, não é? A verdade é que consegues ir falando de Portugal e da sua cultura. Nuno, uma pergunta que eu faço sempre, e vou avisando, é fácil para fazê-la, a verdade é que eu tenho feito quase uma coletânea de respostas, e pequenos bocadinhos, e vou-te a fazer também, desculpa lá, porquê jogar, afinal? Porquê jogar? Porquê jogar? Jogar é a forma mais social de agir, não é? De ser, de estar. Não há nada mais importante do que estar numa mesa com amigos, com pessoas, com... não interessa se são conhecidos ou desconhecidos, a experiência social de estar à volta de uma mesa com um jogo é jogar, jogar é ser, é estar, é basicamente... Jogar é ser, eu vou ficar com essa, Nuno Fanta, e jogar é ser. Meus amigos, não vou tirar mais tempo, obrigado Nuno por este bocadinho, é sempre um prazer. Meus amigos, este vídeo vai-me ficar no coração para todo o tempo, era um momento que eu esperava há muito tempo, ter aqui o Nuno comigo, a sério que era, tu sabes que era importância que era, para nós que entrámos nisto, opá, sei lá porquê, e o quanto temos aprendido em relação aos jogos, em relação a vocês, editores, opá, e tem sido uma experiência fabulosa e um crescimento enorme. Obrigado por este bocadinho. Obrigado, Nuno. A vocês, obrigado por estarem desse lado, até ao próximo, espero que gostem, eu por mim, isto dá-me um prazer gigantesco. O prazer é todo o meu. Obrigado, Nuno. Tchau. Aquele abraço, não é? Tchau.